Fala aí pessoal, estamos aqui ó, nesse fim de semana, se você não tá enlouquecido pelo que vai acontecer no futebol nesse fim de semana ou você não gosta de futebol ou você não é normal, porque tem muita coisa Premier League, clássico na Premier League, Campeonato Brasileiro pegando fogo, disputa pelo título, contra o rebaixamento e nada mais, nada menos que a final da Libertadores, Palmeiras e Santos no Maracanã então portanto se você não tá louco com esse fim de semana que vem por aí, você não é normal é sobre tudo isso que a gente vai falar no Palpita Daí, tá no ar o Palpita Daí Bom, vou começar em grande estilo hein, clássico na Premier League, Arsenal e Manchester United Arnaldo, Palpita Daí Fala Tironi, fala galera, bem-vindos a mais um Palpita, e que palpita esse hein só jogo grande, cachorro grande, final da Libertadores, Brasileirão pegando fogo, Premier League já vou avisando aqui de antemão, não vai ter muro, o empate sempre é uma boa opção, mas não vai ter muro hoje na minha parte tá bom? Então vou começar pelo seu desafio, Arsenal e Manchester United antes, cotações do nosso parceiro esportesbet.io o Arsenal tá pagando 2.85 o empate, ó que apetitoso 3.35 e o United 2.50 Tironi, o United tava dando aquela pinta que agora vai aí perde pro lanterna chefe de em casa, cara é brincadeira aí o Manchester City assume a liderança o Arsenal tá reagindo, quer saber? Pra mim vai dar Arsenal Arsenal 2, Manchester United 1 é o meu palpite agora eu quero ver você Tironi o West Ham, que hoje é a grande surpresa do campeonato né, o quinto colocado tá ali, com ótimos resultados o West Ham recebe o Liverpool o West Ham ou o Liverpool palpita daí Eduardo Tironi bom, vai dar Manchester United 1x0 o Arsenal não inspira nenhuma confiança agora, o West Ham e o Liverpool jogo traiçoeiro, hein? Maroto porque o West Ham faz boa campanha o Liverpool nem tanto mas os dois disputam ali quarta, quinta posição eu vou dar as cotações antes e depois eu dou o meu palpite vamos lá o West Ham tá pagando 4.30 o empate 3.95 e a vitória do Liverpool 1.77 portanto o Liverpool é super favorito mas eu não acho que seja assim não o West Ham faz uma campanha sensacional quatro vitórias seguidas os caras do Iron Maiden que torcem pro West Ham ainda devem estar enlouquecidos todos porque o time faz uma campanha muito boa não acho que é essa zebra toda não e eu vou dizer mais eu apostaria na vitória do West Ham 1x0 o West Ham ó, é um belo palpite 1x0 paga 4.30 presta atenção nessa dica 1x0 o West Ham pagando 4.30 e a vitória do Liverpool paga 1.77 vai por mim agora Arnaldo vamos para terrenos sul-americanos porque nesse fim de semana tem nada menos do que a final da Libertadores Palmeiras e Santos Arnaldo Palmeiras e Santos finalíssima da Libertadores palpita daí rapaz que final não pelo amor de Deus vamos lá antes do meu palpite eu não vou ficar no muro eu insisto cotações do parceiro esportesbet.io para a final da Libertadores Palmeiras pagando 2.23 é o favorito empate 3.20 e o Santos meio zebra 3.45 não ficarei no muro para mim dá Palmeiras 2x1 Palmeiras campeão da Libertadores olha lá hein Tironi vou passar batata quente para você mas se eu vou passar duas batatas quentes para você primeira coisa palpite tempo a Libertadores Palmeiras ou Santos Tironi diz aí meu cara e na sequência emenda Atlético Goianiense ou São Paulo São Paulo vai jogar nesse final de semana Tironi palpita daí Tironi vou dar o palpite do São Paulo mas antes vou dar palpite do Santos e Palmeiras e antes vou dar um recado aqui para você além da final Santos e Palmeiras com suas cotações também tem outra coisa que você pode palpitar no nosso parceiro esportesbet.io que é o seguinte Rony marca e o Palmeiras é campeão o Marinho marca e o Santos vai ser campeão você pode dar seu palpite sobre isso também entendeu além do palpite do jogo que eu vou dar sem falar muito alto para não ter ir suscetibilidades 1x0 Palmeiras Palmeiras campeão agora Atlético Goianiense e São Paulo campeonato brasileiro pegando fogo todo mundo na disputa bom o São Paulo desses todos que estão na G4 ali Galo São Paulo Inter e Flamengo o São Paulo é o que está jogando pior eu acho que é o que tem menos chance de campeonato de levantar o título nesse ano e eu acho que não vai ser fácil contra o Atlético Goianiense lá perdeu a chance de ganhar aqui do Coritiba o time está todo meio enroscado ainda o Atlético Goianiense não é um time fácil faz gol todo jogo o Atlético Goianiense então eu acho que vai ser empate em 1x1 e vou dar as cotações para você o Atlético Goianiense está pagando 3.80 o empate 3.45 e a vitória do São Paulo 2.01 mas insisto acho que o São Paulo não é favorito não eu vou no empate que paga 3.45 1x1 agora Arnaldo e o seu palpite sobre esse jogo Atlético Goianiense e São Paulo Arnaldo palpita daí cara putz São Paulo uma semana sem jogar em crise já falando em próxima temporada novo diretor talvez novo técnico novos jogadores aquela coisa toda o Atlético Goianiense bem mas também livre de rebaixamento e tal bom eu não vou ficar no muro não eu acho que mesmo em todas essas coisas o São Paulo consegue sua primeira vitória em 2021 vai ganhar de 2x1 Atlético Goianiense 1, São Paulo 2 é o meu palpite sem muro sem muro aqui Tironi aproveito pra convidar todos a inscrições no canal acionem o sininho fiquem com a gente e eu vou te dar a agenda do final de semana teremos lives especiais sim Eduardo Tironi no sábado logo depois da final da Libertadores live no nosso canal sim no domingo logo depois do Atlético Goianiense São Paulo live no canal sim com o apoio do esportesbet.io esperamos vocês fiquem conosco um abração até a próxima tchau tchau